Olá galera, estou aqui no Rolapalooza, mais uma vez nos bastidores mostrando tanta banda legal que tem aí gente Vocês não sabem quem acabou de cantar, eles tocaram, eles arrepiaram a galera O Rolapalooza ficou de pé pra eles que foram os Cloud Vintage da música, lembra da música? Gente, a galera foi a delírio, e mais aí, olha, fala uma coisa, tem mais 237 bandas pra tocar ainda A gente vai até o meio dia de amanhã, o Rolapalooza tá pegando fogo, tô aqui Gente, quem não lembra dos anos 80, eles são vintage, o New Orleans se esmaiam com a música Baby Cliss Gente, Baby Cliss, a rock your girl, gente, essa música, a pessoa, você não sai, não sai da cabeça aqui Tem também, gente, quem não conhece, ela, ai, olha, é maravilhosa, a Pink Lady Pink Lady com a sua música, Cats Light, ela arrasou, ela entrou com uma roupa maravilhosa E tem também ela, Silvete com K, K-I-Y, ela tá aí, vai entrar, maravilhosa, gente Fora as outras bandas, né? Então daqui a pouco a gente volta com mais coisinha, e tem o que ainda? O pior de Jen, essa banda que tocou nos anos 90, com a música Cloud and the Fiffers Tudo aqui no Rolapalooza pra vocês, gente, o Rolapalooza tá pegando fogo, vocês não sabem, tem ainda o pessoal do Million Queens, que tá tudo aqui que vai tocar Gretchen, vai tocar tudo pra vocês, gente, e vai ter a maravilhosa System Sealing, essa cantora loira que todo mundo conhece, System Sealing, que canta a música Go Ever Hits Don't On, Go Ever Hits Don't On é um hit que tá todo mundo pegando, então vamos lá nos bastidores do Rolapalooza, uuuuh! Rolapalooza! Rolapalooza, vocês não sabem com quem eu tô aqui, com a Inês, com a Ellen Rose, Ellen Rose, como que vocês estão se sentindo? Ai, ela não fala, mas... Rose, eu falei, eu sou andeira, eu sou andeira de um Brasil, hi. Ah, ela fala pra caramba, né, gente, isso é a coisa do Rolapalooza. Tá feliz, é rapping? Hi, hi. Oi, hi. Hi é uma música que ela tá fazendo aí, então fica na cabeça, né, gente. Hi, hi, é um novo single dela. Obrigado, menina. mais uma vez aqui nos bastidores de holapalooza vamos trazer ela que tá aqui ela que é do grande ela é a vocalista agora ela olha a gente vamos lá com betty and the keys hello betty eu tô me sentindo do lado do jura se é no rolapalooza gente pra vocês olha eu queria muito falar assim você arrasou no palco sua música pois esses mais de cinco milhões de pessoas tá mais de cinco milhões de pessoas gritando o seu nome um beijo para o brasil aqui por rolapalooza o rolapalooza um beijo para você olha tal mãe tal filha é minha mãe ó não nega o sorriso rola palooza olha com quem estou aqui anita é outra essa aqui é a anicélia 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 tá aqui essa cantora aqui arrasou no rolapalooza olha ela ainda tá com o gás todo rola palooza rola palooza com tudo Gente, olha quem tá aqui no Rolapalooza, Kayakonki, não é Kayakonki, é Kayakonki. Vamos entrar aqui, olha, Rolapalooza, Kayakonki tá aqui no Rolapalooza. Ela arrasou pra mais de 10 milhões de pessoas, ela pôs o pessoal abaixo com a sua música Andy Friesen's and a mile. Essa música aqui tá todo mundo tocando, cantando e pôs a autoria dela, Henry's Kissing's and a mile. Ai, olha, tô muito feliz de estar aqui com você no Rolapalooza. E aí, seu amor, como está? Bem, linda, tudo bem? Ah, eu sei que você arrasou, seu single tá vendendo o que soa. Você é morando em Portugal, né? Perto de Goiânia. Toda nova passada, lá em Portugal, tudo bem, a gente vai falar logo. É, 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 é. Pô, dá, é, 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 é. Nada mais, nada menos que Pinky, ela que arrasou com mais de 10 milhões de pessoas assistindo com a sua música Floyd and the Fly. Pinky, hello! Hello, Tyler Bombing and the Floyd and the Fly is the music of the world and my English is truque because I'm truqueira and I love Brazil because I keep so happy, so many drags truques e muitos truques. Rolapalooza, Rolapalooza, thank you! Yeah, Rolapalooza! 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 Rolapalooza, pra você, Rolapalooza! Tá pegando o rolo, o Rolapalooza! Tchau, tchau. E aí